Música Para garantir mais modernidade e agilidade nos serviços prestados aos cidadãos, a Justiça Estadual tem inovado constantemente. Em 2019, foram muitas ações. Uma delas, o CliqueJude, aplicativo criado para facilitar o acesso aos serviços do Judiciário. Tudo na palma da mão. E garantindo mais rapidez e economia, as audiências por meio de videoconferência. Outra ferramenta que tem sido elogiada. Facilitou muito a integração da comunicação com o réu que está no outro estado, no estado da Bahia. Isso proporciona muita melhoria na questão da celeridade processual. Além disso, em 2019, os magistrados da Justiça de Mato Grosso passaram a usar o aplicativo Token PJE, que permite assinar despachos, decisões e sentenças pelo celular ou tablet, independente de onde estiver. Sem falar nos avanços do processo judicial eletrônico, o PJE. E como a Justiça é dinâmica, foi assinada uma portaria, possibilitando que os processos judiciais eletrônicos de Cuiabá e Vazia Grande sejam distribuídos no módulo de plantão. Distribuiu, vai direto para o gabinete do juiz, que pode apreciar o pedido de minar, uma vez que se trata de caso de jeito, de forma imediata, plena. O judiciário avançou bastante em 2019 na ferramenta BI, desenvolvida pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação do TJMT. Foi possível, por exemplo, criar uma gestão matricial de despesas, ou seja, controlar as despesas do Poder Judiciário de modo mais eficaz, controlar dados de litigiosidade de modo mais apurado, E inovar não é só no sentido de tecnologia. Ideias, sugestões e iniciativas também fazem parte. Por isso, foi lançado no fim de 2019 o Núcleo de Inovação. E antes mesmo de 2019 acabar, o Judiciário investiu em mais inovação. É a sustentação oral por meio da videoconferência. Ela dá oportunidade daqueles que não têm, às vezes, o tempo para deslocação, o dinheiro para deslocação, para ter a defesa do cliente dele garantida. E quem diria que o WhatsApp poderia ir além da troca de mensagens de texto e áudio? A ferramenta passou a ser utilizada pelos juizados das comarcas de Cuiabá e Vazia Grande para fazer as intimações. Com esse prazo, que às vezes demora de uma publicação de curso de prazo, ele vai poder receber imediatamente. E, por outro lado, também aqueles advogados, na hora que se cadastrarem, somente os cadastrados, também vai ter uma agilidade muito maior. Legenda Adriana Zanotto